Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com muitas informações importantes, muita grana caindo na conta do Flamengo, negociação envolvendo o Lucas Paquetá que vai render uma bola ao Clube Carioca, novo patrocinador para a camisa do Flamengo que vai render aí um dinheiro milionário aos cofres do Flamengo e muita gente ainda se pergunta, ué, de onde vem o dinheiro do Flamengo? E tem mais, mais notícia boa, Vitinho não é mais jogador do Flamengo e a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Antes de mais nada, queria pedir aí desculpa novamente pelo cenário, na base do improviso, estou a caminho do SBT Esporte Rio, mas antes eu queria trazer essas informações aqui no canal Vene Casagrande, então não deixe de se inscrever no canal, vamos apoiar o canal Vene Casagrande a crescer ainda mais, se inscreva, dê o like aí no vídeo, pega esse link e compartilha nos grupos de WhatsApp dos flamenguistas, dos torcedores rivais para eles saberem de onde vem a grana do Flamengo, da família que quer ficar bem informada, se quiser ajudar de maneira financeira, muito obrigado, o Pix está aqui na descrição e um recado especial para vocês, a 1xbet é a patrocinadora oficial desse vídeo. Para quem não conhece, a 1xbet é uma empresa global, bookmaker com cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos, posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado, então não perca mais tempo, clica no link aí do comentário fixado, se inscreva e utilize o código Vene para você ter direito a depósito, em dobro em seu primeiro depósito. Depositor 50 terá direito a 100 e assim por diante. Então galera, vamos para as informações? Que manhã agitada! Eu estou gravando esse vídeo aqui, um pouco mais de meio dia, que manhã agitada desde quando eu acordei, eu não parei de apurar as informações do Flamengo. E vou por ordem de publicagem, tá? Vamos lá. Eu publiquei primeiro sobre Lucas Paquetá, jogador cria das categorias de base do Flamengo, vocês sabem muito bem disso, jogador que foi vendido pelo Flamengo por cifras milionárias, e esse jogador vai render mais grana ao Flamengo. Sabe por quê? Porque o Lyon acertou na manhã dessa sexta-feira a venda do jogador ao West Ham da Inglaterra por 60 milhões de euros, dá mais de 300 milhões de reais. Vene, o que o Flamengo tem a ver com isso? Simples, porque o Flamengo tem direito ao mecanismo de solidariedade da FIFA. E eu apurei que o valor exato, o percentual exato é de 3,87%. Então, se a gente for levar em consideração que a operação chegará a 60 milhões de euros com as metas batidas, ou seja, dá um pouco mais de 2 milhões de euros, que isso dá em torno de 11 milhões de reais aos cofres do Flamengo. E outra, esse valor é pago assim que a operação é fechada. Não tem essa de que, ah, daqui a 3 anos, não. A operação fechou, o contrato assinado, inclusive o contrato já foi assinado pelas equipes. Enquanto eu gravo esse vídeo, o Lucas Paquetá tá viajando pra fazer exames médicos e assinar o contrato válido por 5 temporadas, o dinheiro vai cair na conta do Flamengo. Então, o Flamengo, que vendeu o Lucas Paquetá na ocasião por 35 milhões de euros, agora vai receber mais 11 milhões de reais por essa operação. Não tem problema não, meu amigo, eu tô aqui pegando a carona aqui com o motorista de aplicativo, pode ficar tranquilo, não tem problema no barulho não, é na base do improviso aqui mesmo. Então, muita grana caindo aí nos cofres do Flamengo. Vamos dar continuidade aqui a mais um episódio de onde vem o dinheiro do Flamengo? Pois é, o Flamengo fechou mais um patrocinador. Informação que a gente trouxe com exclusividade nas minhas redes sociais, lá no SBT também, Twitter, Instagram, é só se inscrever aí, só seguir, arroba Vene Casagrande. Flamengo fechou o patrocinador com a Assist Card, se não me engano é assim que se fala, mas vai ficar abaixo do número aqui na parte de trás da camisa, onde hoje fica a Flá TV, tá? O contrato vai ser assinado nessa sexta-feira e o vínculo vai ser até dezembro de 2024. Vene, quanto que o Flamengo vai receber por isso? Nada mais, nada menos que 20 milhões de reais. É isso mesmo, 20 milhões de reais. E na boa, essa é a melhor notícia do dia relacionada à parte financeira do Flamengo. Sabe por quê? Porque esse local onde essa empresa fechou nem é tão valorizado assim, então o Flamengo tá valorizando mais ainda o uniforme, uma propriedade do uniforme, da camisa, a camisa do Flamengo. Então, mais 20 milhões de reais para os cofres do Flamengo. E ainda tem gente da imprensa paulista, que quando o Flamengo tava perto de fechar o Oscar, me chamou no WhatsApp e disse assim, Vene, da onde o Flamengo tá tirando tanto dinheiro assim e tem condição? Gente, primeiro, a pessoa que se pergunta isso, ou tem preguiça ou é maldosa, porque tá tudo no site oficial do Flamengo, tá tudo lá, balanço, tá tudo lá, muito bem explicado. E outra, a pessoa que se pergunta isso não acompanha os noticiários do Flamengo? Flamengo fechando um patrocínio desse de 20 milhões de reais, gente. Mas enfim, mais uma informação aí em primeira mão para vocês, agora aqui no canal Vene Casagrande. Outra coisa, galera, Vitinho, dando adeus ao Flamengo, não é mais jogador do Flamengo, é isso mesmo. É muita notícia boa no dia só, galera. Vitinho não é mais jogador do Flamengo. O jogador já se despediu dos companheiros, vai viajar em breve para a Arábia Saudita para se apresentar ao Etifak. Ele vai assinar um contrato de três anos. O Flamengo não vai receber nada por essa operação, vai apenas, entre aspas, economizar o salário que gastaria com o jogador até dezembro. E sabe quanto? Pelo menos três milhões e meio de reais. É muita grana que o Flamengo está economizando para um jogador que nem é mais aproveitado. Baita operação. E tem mais. O Flamengo ainda fica com 35% dos direitos econômicos do jogador em uma futura venda. Baita venda, baita operação. Parabéns à diretoria do Flamengo por essa operação, se livrando aí de um jogador que não estava ajudando mais em nada. Eu sempre defendi o Vitinho, quem me acompanha aqui sabe muito bem disso. Sempre quis dar mais uma chance a ele, mas ele também não se ajudou. Eu acho que vai ser melhor para ele, ele vai ganhar, vai fazer o pé de meia dele. Se é que ele precisa, né? Já passou muito tempo lá na Rússia, ganhou muita grana por lá, mas enfim, vai jogar na Arábia Saudita. O futebol que, teoricamente, é mais fácil para ele, não tem cobrança. Então vai ser feliz na Arábia Saudita, o Flamengo vai ser feliz aqui. Só falta agora o Flamengo, entre aspas, se livrar do Diego Alves, que é um jogador também que não é mais utilizado e tem um salário absurdo. Agora, galera, para finalizar nosso vídeo aqui, uma notícia ruim, que a gente trouxe também com exclusividade lá nas redes sociais e no SBT. Um Camino da Adidas, que saiu de São Paulo e estava trazendo camisas oficiais do Flamengo aqui para o Rio de Janeiro, foi assaltado no meio do caminho, tá? Cerca de 25 mil camisas estavam no caminhão. A gente recebeu essa informação com exclusividade, confirmei com pessoas do Flamengo, então, infelizmente, aconteceu isso. E o Flamengo está em contato direto com a Adidas para saber qual é a gravidade do prejuízo. É óbvio que o caminhão deve ter seguro, a Adidas não vai dar e ser mole, mas tem um prejuízo não só financeiro, mas também da imagem, sabe por quê? Essas camisas que foram roubadas, obviamente, serão vendidas. Mas, em determinado momento, por um valor bem mais baixo, isso pode fazer com que as pessoas comprem. Então, galera, você aí que está assistindo esse vídeo, se você vira alguém vendendo uma camisa oficial do Flamengo por um valor muito abaixo, que chame a atenção, se desconfie. E lembrando, lembrando, comprar produto roubado, não só camisa do Flamengo, é crime também, então tome cuidado, exige a nota fiscal, tome cuidado. Mas essa daí é a notícia ruim do dia. Mas a polícia, a delegacia responsável, já está correndo atrás disso para tentar recuperar o caminhão, quem sabe, recuperar as cercas de 25 mil camisas oficiais do Flamengo que foram roubadas a caminho aqui do Rio de Janeiro. Infelizmente, essa notícia é ruim. Mas, para te falar, muita notícia boa para vocês. Agora partiu SBT. Valeu, galera! Não deixe de se inscrever. Um abraço. Fui! Tchau!